E a plans né, vamos ver então, back 102, ring, ah vou pegar o ring né mano, pô, pode ficar. E bom, aparentemente terminou aqui então, aí a happiness home, essa ride maneira, da hora, vou te falar, mesmo morrendo tal, me diverti, achei bacana de verdade. Gostei dela, achei bem interessante. Falando um papo sério aqui, achei da hora, da porra, gostei sim. E bom, no mais é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham curtido, apesar de só ter contido, só ter ficado aqui dentro, mas de um modo geral eu achei legal da porra. Essa aqui, pequenininha a tela né, no caso você nasce, já vai ali, você fica o tempo todo ali, mas de um modo geral, enfim, curti, me diverti da porra, achei da hora, achei bem bacana sim. E bom, tamo junto, espero aí que vocês tenham curtido, e vamos finalizando por aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, like, compartilhar o palco de sempre, tamo junto, valeu, até a próxima, abraço, beijo na orelha esquerda e fui.